Evento Ventania, um dos maiores sucessos do biquíni, a gente tava fazendo numa onda meio Scar e o Benny tinha acabado de voltar de Londres, onde tinha feito um curso de produção. E aí ele volta e fala assim, cara, eu quero gravar essa música de maneira diferente. Eu ouvi umas bandas legais por lá, eu queria fazer uma experiência. Ah, Jóia, como é que é essa onda? Aí ele falou assim, você tem que baixar o andamento, ou seja, tem que tocar mais lento. Ah, baixar um pouquinho? Não, não, muito. Muito, muito, muito. Aí eu falei, pô, mas a gente tá tocando isso tão lento? Aí ele falava assim, cara, o nome disso é Dancehall. Isso vai ser uma coisa muito legal. Vamos apostar no Dancehall. E isso, assim, tô falando antes do Skanker começar a surfar no Dancehall, o primeiro disco dele. E é o mais incrível, porque ter sido gravada desse jeito quase foi tirada do disco. A gente gravou a música inicialmente como um Scar, então a gente cantava Vento Ventania, me leve para as barras do céu, gera as barras do Deus. Era muito rápido. E de repente ele falou assim, não, Vento Ventania, me leve para as bordas do céu. Mas o Benny me convenceu na hora que ele falou assim, cara, se você tocar desse jeito, você tá fazendo com que as pessoas prestem atenção em duas coisas que se estão escondendo no arranjo original. Vocês começam a valorizar a melodia e a própria letra, né? Vamos lá.